Em uma mostra inédita no Instituto Moreira Salles, você é convidado a experimentar as novidades e lutas do cinema indígena brasileiro. E você conhece Mayra Guiar? A judoca brasileira coleciona prêmios e tem uma trajetória de respeito no esporte. Presidente, primeiro secretário, segundo secretário? Não sabe quem ocupa esses cargos na Lespe? Quer entender mais sobre esses e outros assuntos? Então confira os textos lançados essa semana pela Jornalismo Júnior. Você já assistiu uma produção audiovisual indígena? Se não, o Instituto Moreira Salles te apresenta essa chance com o Festival da Marcação das Telas e Revolução das Imagens, que celebra a produção audiovisual indígena no Brasil. O texto de João Chahad para o Cinéfilos explica quais são os eixos abordados pela mostra e também conta sobre as quatro obras presentes no primeiro módulo de exibições. A diretora da arquibancada, Ingrid Gonzaga, conta a história de Mayra Guiar. A gaúcha é três vezes medalhista olímpica e tricampeã mundial nos tatames. A judoca é a primeira mulher brasileira a obter três medalhas olímpicas em esporte individual. Mas, para chegar a tal feito, foram muitas batalhas e superações. No dia 15 de março, deputados estaduais tomaram posse na Casa Legislativa de São Paulo, a Lespe. Dos 94 representantes eleitos, 25 são mulheres e mais deputados pretos e pardos foram eleitos em comparação com a eleição passada. Na reportagem da Jota Press, Camila Almeida e Júlio Stanislau descrevem os acontecimentos da cerimônia de posse que elegeu André do Prado, do PL, para presidente da Casa. As repórteres também entrevistam o deputado Eduardo Suplicy sobre suas propostas e expectativas. Quer saber mais sobre esses assuntos? Então acesse o site da Jornalismo Júnior para ler os textos completos. Até logo, com mais novidades lançadas pela Jota.